Se inaugurou a fábrica de oxigênio do Hospital Nacional Simão Mendes, a emissão orçada em 380 mil euros e paga pelo tesouro público. Segundo o governo, a fábrica foi paga pelos impostos dos guinenses. Feita em Portugal e com a capacidade de produzir diariamente 106 garrafas de oxigênio, a nova fábrica, inaugurada no maior centro hospitalar do país, orçada em 380 mil euros, tem ainda a capacidade de fornecimento direto às enfermarias da unidade de saúde. A fábrica foi financiada com recursos internos do tesouro. Sempre que fazemos investimentos no setor social, sentimos-nos felizes, porque de facto estamos a utilizar recursos que são gerados através de coleta de impostos que os cidadãos pagam. Para o diretor do Hospital Nacional Simão Mendes, a nova fábrica vai salvar vidas e garante levar em conta as recomendações da sua manutenção. Por falta de oxigênio, perdemos muitos pacientes, perdemos profissionais de saúde, perdemos familiares. Vamos trabalhar arduamente para que a vida dessa fábrica seja bem prolongada, para que a fábrica nova seja utilizada bem a favor dos necessitados. O ministro da Saúde aproveitou a ocasião para esclarecer que o despacho do governo emitido em 25 de agosto, que suspendeu a contratação dos técnicos de saúde, novos ingressos, é para corrigir o vício que afeta o Sistema Nacional de Saúde. Em nenhum momento vou tomar medida com o espírito de prejudicar o sistema e muito menos os técnicos de saúde. O governo tem consciência de que os técnicos de novos ingressos são importantes para o nosso sistema de saúde. Acreditem que todas as medidas tomadas pelo governo é no sentido de corrigir o mal. A Guiné-Bissau conta atualmente com quatro centros de produção de oxigênio, sendo a do Hospital Nacional Simão Mendes com maior capacidade. Também aqui na Guiné-Bissau, o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas reuniu em Bissau atores de diferentes países que fazem parte da Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marinha da África Ocidental. A Assembleia Geral serviu para definir estratégias para os próximos anos sobre conservação do ambiente. Com o objetivo de conjugar os esforços no que concerne a conservação e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e marinhas, o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas reuniu em Bissau atores de diferentes países que fazem parte da Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marinha na África Ocidental, numa Assembleia Geral para analisar estratégias e propor soluções aos problemas que afetam a zona costeira e marinha em África Ocidental. Desde o início da sua criação na Guiné-Bissau, teve um papel preponderante com exemplos da gestão da zona costeira que já vinha implementando na Guiné-Bissau e o seu programa também de seguimento de certas espécies imenciadas, a pensar nomeadamente tartaruga de marinhas e aves aquáticas. No entanto, esses dois fatores serviram para impulsionar a necessidade de trabalhar em parceria a nível da subregião, porque as problemáticas são iguais, são idênticas, quer em termos de conservação, quer em termos de conciliação da conservação e do desenvolvimento durável, quer em termos das pescas. Em relação à zona costeira e marinha guiniense, o responsável afirma ainda que se não for preservada, a situação pode piorar. Se seguirmos a dinâmica desde os últimos tempos, sobretudo com a poluição, muito rapidamente nos próximos tempos vamos atingir a mesma situação alarmante com os outros países. Entanto, nomeadamente nos aspectos da região costeira. Fazem parte da parceria regional para a conservação da zona costeira e marinha na África Ocidental países como a Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Mauritânia, Guiné-Conacre, Gâmbia e Sierra Leua. Uma missão do FMI encontra-se na Guiné-Bissau para analisar, em parceria com as autoridades, a massa salarial da administração pública e o número total de funcionários públicos, incluindo professores. Segundo o comunicado do Ministério das Finanças, a missão técnica do FMI vai analisar as folhas salariais, os resultados dos recenseamentos dos funcionários da administração pública e proceder ao levantamento do número total dos professores existentes no país, desde o ensino básico ao ensino superior. A missão do Fundamentário Internacional tem reuniões marcadas com os técnicos e altos funcionários de diversas instituições nacionais e vai discutir com o Ministério da Administração Pública a questão do emprego, mais concretamente, quadro jurídico legal das contratações, demissões, promoções e remuneração dos funcionários públicos e ainda o processo de negociação salarial. O FMI anunciou em junho que iria retomar brevemente a assistência financeira à Guiné-Bissau, no âmbito da facilidade de crédito alargado, tendo destacado que a gestão orçamental sustentável é uma prioridade e que a consolidação orçamental deve continuar este ano para conter o elevado risco de aumento da dívida pública.